Olá, tem aluno aí? Esse vídeo é para você assistir antes de fazer as atividades do plano de estudo tutorado volume 4, primeira semana do quarto ano de matemática. E eu vou deixar essa capa aqui lá no meu Instagram com a lista dos links dos vídeos da semana, português, matemática, geografia, história, ciências, explicação e correção, tudo que você precisa para fazer as atividades dessa semana. Meu nome é Ludmilla Lima, eu sou professora psicopedagoga e você me encontra nas redes sociais e no Instagram pelo meu nome mesmo. Nós vamos falar um pouco sobre multiplicação. A multiplicação é uma maneira, a maneira mais rápida e mais fácil de somar várias vezes o mesmo número. Então, somar é a continha de mais, não é verdade? Quando você soma o mesmo número várias vezes, é como você multiplicar. A multiplicação é uma maneira mais fácil de fazer isso. Por exemplo, veja só, eu tenho aqui quatro canetas lilás, quatro canetas em tons de azul e verde e quatro canetas em tons de amarelo, laranja, ok? Então, eu tenho quatro mais quatro mais quatro. Isso quer dizer que eu tenho uma, duas, três vezes o número quatro. quatro. Então, olha só. Veja só. Aqui, nós temos quatro mais quatro mais quatro. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Quatro mais quatro mais quatro é igual a doze. Ou três vezes quatro, quatro, que é igual a doze também, ok? Vamos dar mais alguns exemplos, tá? Vamos dar mais alguns exemplos. Eu tenho aqui, olha, duas borrachas, mais duas borrachas, mais duas borrachas. Então, eu tenho o seguinte, eu tenho dois mais dois mais dois. Dois mais dois, quatro mais dois, seis. Em vez de ficar fazendo, já que é o mesmo número, em vez de ficar fazendo mais, 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 eu posso simplesmente contar. Uma, duas, três vezes. Três vezes. Três vezes. Dois é igual a seis. Vamos fazer outro aqui pra gente ver? Vamos fazer mais um. Mais um exemplo. Olha só. Nós podemos fazer duas canetas, mais 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 duas canetas. Vamos lá? A gente tem dois, mais dois, mais dois, mais dois, mais dois. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Ou, pra simplificar bastante isso, nós podemos dizer que nós temos uma, duas, três, quatro, cinco vezes duas canetas. Então, a gente faz cinco vezes dois é igual a dez. Viu só? Então, quando nós temos somas, a soma é a operação de adição, aqui tem o mais. E nessa soma, repete várias vezes o mesmo número, a gente pode transformar em uma multiplicação. Assim, fica mais fácil de operar. Três vezes dois, seis. Cinco vezes dois, dez. Três vezes quatro, doze. Nós podemos fazer diferentes multiplicações com o mesmo número. Vou te dar os exemplos aqui. Veja só. Aqui nós temos as doze canetas. Eu posso usar aqui, olha, doze canetas. É uma vez o número doze. Porque elas estão em um só grupo. Então, uma vez doze é igual a doze. Posso separar em dois grupos, um pra lá, um pra cá. Aqui eu tenho um, dois, três, quatro, cinco, seis. Duas vezes o seis. Duas vezes seis é igual a doze. Posso separar em três. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, opa. Um, dois, três. Aqui eu tenho três grupos de quatro canetas. Três vezes quatro é igual a doze. Posso separar em quatro grupos. Vamos ver? Olha só. Um, dois, três, quatro. Cinco, um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Aqui eu tenho quatro grupos de três canetas. Olha só. Três vezes quatro é igual a doze. Em cinco não dá. Eu posso dividir também em seis grupos. Quer ver? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Aqui eu tenho seis grupos com duas canetas. Então, eu tenho seis vezes dois, que é igual a doze. E eu posso separar todas as canetas. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Então, eu tenho doze vezes uma caneta apenas. Doze vezes um é igual a doze. Viu só? Como nós podemos fazer diversas multiplicações, fazer diversos agrupamentos? Bom, agora vamos ver o que é que nós temos que fazer nessa semana. Aqui vai falar sobre a multiplicação, você vai ler. Em seguida, você vai fazer essa soma de parcelas iguais, considerando os grupos que estão desenhados. E transformar em multiplicação, colocando os resultados da adição e da multiplicação. Em seguida, tem um desafio, um problema para você resolver, considerando os dias da semana e a compra que uma família aqui fez para consumir. Bom, a correção dessas atividades e a leitura completa da atividade, eu trago para você na correção do vídeo. Como eu já disse, vai ficar essa capa lá no meu Instagram, para você achar tudo o que precisa, sem dificuldade. Se você gostou, curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal. Um grande beijo e até a próxima!